Sejam bem-vindos ao canal Orações Magia Oculta, sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração nossa do São Cipriano, para que você consiga agora ganhar muito dinheiro. E eu sei que nesse momento você pode estar passando por muitas aflições, por muitas dificuldades financeiras, mas eu venho te dizer que tudo isso é passageiro. Faça essa oração com fé, veja os depoimentos de diversas pessoas que São Cipriano já ajudou aqui em nosso canal e sinta-se agraciado, porque você também merece receber esse dinheiro de São Cipriano, você também merece ser próspero. Por isso que eu falo, faça as orações todos os dias até o final, com muita fé, com muita autoridade, com muita devoção ao São Cipriano. Você vai descobrir que a sua vida vai começar a melhorar a partir de agora, porque São Cipriano abre todas as portas que estavam fechadas. E você só precisa acreditar nele, espalhar a palavra dele, e assim pode ter certeza que ele vai te recompensar e vai te transformar em uma pessoa próspera. Você merece isso, acredite nesse poder dessa oração e veja que você vai começar a ganhar dinheiro através do São Cipriano. Para quem não me conhece, eu me chamo Murilo e eu faço live todas as quartas-feiras a partir das 19 horas. Você pode tirar suas dúvidas ao vivo aqui comigo. Por isso, gente, já se inscreve em nosso canal aqui, compartilha nossas orações, porque isso faz nosso canal crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. E também, se você quiser fazer parte desse canal, torne-se apoiador, tem um botão aqui, seja membro ou mesmo, você pode ajudar adquirindo nossos livros de orações, que vai estar aqui no link da descrição abaixo. Eu quero que vocês fechem seus olhos, sinta-se toda a paz, toda a energia boa que vai trazer para você nessa oração. Siga a minha voz, pode fazer no pensamento essa oração junto comigo e faça ela todos os dias, para que você consiga ganhar o dinheiro de São Cipriano. E no final dessa oração, eu quero que você me fale, me conte o que você sentiu ao realizar essa oração. Então, oremos. Senhor São Cipriano, aqui eu estou novamente diante de ti, pedindo para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer em minha vida, que é cuidar da minha situação atual. Porque a palavra do nosso Deus diz que você é o mesmo de ontem e hoje, e ajuda a todos os seus fiéis devotos, que acreditam em nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. E que para o Senhor, nenhum pedido é pequeno demais para realizar. Você é poderoso, e toda a oração que fazemos em seu nome, se torna grande e poderosa. Afinal, o Senhor faz os verdadeiros milagres em nome de Deus, e eu, humildemente, venho até você para pedir que faça um milagre em minha vida. Peço ao Senhor que me abençoe com a prosperidade financeira, e me mostre as dádivas e abundâncias na minha vida, e me guie para a liberdade financeira de uma vez por todas. Que o Senhor possa me ajudar nas minhas decisões, e feche todas as portas que estão erradas sobre mim, e abra todas as portas que são as corretas para atrair a prosperidade para mim. Que o Senhor possa me proteger de todo o mal, e livra-me desta minha situação, de eu ficar muito ansioso, angustiado, enquanto espero a vinda do dinheiro em minha casa. Mostre-me hoje, São Cipriano, como o Senhor lutará por mim, e se for a tua vontade, me mostre o seu poder supremo, e faça acontecer os milagres impossíveis em mim. Hoje, humildemente, eu peço também, que me envie uma visão clara, de como é eu ser uma pessoa bem sucedida, saudável, e curado de todos os problemas financeiros. Ajude-me a conquistar os meus objetivos em sua vontade, e com o seu propósito, para que eu consiga me tornar rico nas suas escolhas e decisão para a minha vida. Multiplique o seu poder em mim, e me dê a força dentro da minha alma, para que eu me esforce cada vez mais, e tenha a força de vontade de continuar lutando todos os dias. Senhor, eu peço que me dê a sabedoria dos magos, agora, sobre tudo que eu for fazer, o que eu deveria fazer, para que me ajude a reconhecer a direção correta da abundância. Peço a orientação do Espírito Santo de Deus, e eu decreto e declaro que sou guiado pelo nosso Senhor, e procuro sempre receber o conselho dele em espírito e mente. E dessa forma, eu me consagro em suas leis e mandamentos, para que eu consiga todo o ouro do céu para a minha vida, e sempre viver em abundância financeira, guiada pelo nosso Senhor. Senhor, agradeço do fundo do meu coração, por toda ajuda que eu recebo, e por tudo que já fizeram por mim, me livrando das dificuldades que eu mesmo nem estava vendo. Mas eu sei que o Senhor é comigo, e eu sou com Ele, e por isso, eu agora posso descansar e dormir em paz, porque eu sei que irei receber esse milagre em minha vida. Gratidão, que assim seja. Amém. Oi, olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui para você escolherem que podem te ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau.